Conheça, Amei Cosméticos, a maior empresa de perfumaria fina do Brasil. Temos mais de 200 produtos, de extrema qualidade em perfumaria fina e cosméticos, da fábrica direto para as suas mãos. Já imaginou comprar perfumes importados direto da fábrica? Atuamos desde 2014 distribuindo produtos para todo o Brasil. Aqui você encontra linha capilar, linha corporal e mais de 60 fragrâncias nos tamanhos, 17ml, 30ml e 100ml. Estamos transformando vidas, através da nossa oportunidade de negócio simples e lucrativa. Os nossos perfumes não possuem água na composição, fixam mais de 12 horas. Além disso, frete grátis para todo o Brasil. Trabalhamos com essência francesa, de alta qualidade, nossos perfumes são inspirados nas grifes mais famosas do mundo. Alcance sua independência financeira, com a revenda de perfumes direto da fábrica. E falando de você, me diz, qual o seu sonho, o que te limita, deseja mais tempo com a sua família, mais qualidade de vida, fazer viagens com quem você ama. Se isso faz sentido para você, você precisa de uma renda extra. Precisa conhecer a nossa oportunidade de negócio. Entenda como funciona o nosso sistema de venda direta. Você compra direto da nossa fábrica sem intermediários com 50% de desconto e escolhe se vai, consumir, revender ou compartilhar, produtos e a oportunidade. Temos 6 formas de ganhos. Você decide como vai aproveitar cada oportunidade, de acordo ao seu tempo e visão empreendedora. Destaque para a primeira forma de ganho. Venda direta, você ganha 100% de lucro na revenda ou mais. Quantas pessoas que você conhece que usam perfumes? Veja essa simulação simples, vendendo 3 perfumes por dia durante um mês, pode atingir ganhos acima de 4 mil reais ao mês. Para quem gosta de desafios e superar limites, receba bônus em dinheiro, prêmios e reconhecimento pelas suas conquistas. Um plano simples e justo. Pontuação 1 por 1, cada real ganho gera 1 ponto. Aqui seus pontos não zeram no final do mês. Destaque para o primeiro nível, executivo ouro, se qualifique com 5 diretos ativos em 30 dias. Ouro duplo, com 400 pontos e já recebe bônus de liderança. Ouro triplo, 800 pontos. Safira, 1250 pontos. Realize o sonho de se tornar diamante, com 7 mil pontos. Aqui todos os bônus de liderança são acumulativos e pagos na hora. Imagine o seu negócio prosperando, e você atingindo os grandes níveis. Reconhecemos o seu valor. Receba bônus liderança e invista em você e no seu negócio. Os bônus são creditados na hora. Vica nesse vídeo que vou te mostrar a média de ganhos por graduação. Reconhecimentos à altura do seu esforço. Saiba que o impossível, não existe, é só uma opinião. Aqui você pode realizar todos os seus sonhos. Agora veja a média de ganhos por graduação, e imagine a transformação que causaria em sua vida. Você vai contar com suporte profissional de líderes. Para ter a sua franquia Amei Cosméticos, basta tomar uma decisão, realizar sua inscrição e investir em um de nossos kits de adesão. Seja bem-vindo à nova fase da sua vida. Vem ser Amei Cosméticos!